Sistema Tático 352 e suas variações Hoje nós vamos estar falando sobre o sistema tático que foi difundido desde a década de 80, década 70 também, algumas equipes jogando nesse sistema, que eram o chamado três zagueiros, mas que com o avanço da tática, dos conceitos táticos dentro do futebol, esse sistema se tornou, como antes eram chamados esse tipo de sistemas, como sistemas muito defensivos, esse sistema foi sendo qualificado, foi sendo estudado e justamente foi modificado de acordo com as características dos jogadores em cada função, em cada posição. Então, dentro do sistema 352, como nós sabemos, nós temos três zagueiros que precisam ter a característica, principalmente de ter velocidade, serem jogadores com velocidade para poder acompanhar atacantes, adversários velozes, Precisa ter um bom senso de cobertura, principalmente desse mais centralizado e também bons passes para poder fazer a saída de bola, a saída de jogo com qualidade para que essa bola chegue tanto nos alas, como também nos dois meias volantes criadores, e também no meia de criação, um meia mais ofensivo, com dois atacantes, pode ser um de referência e um outro um pouco mais veloz para trabalhar em todos os lados, nessa condição, ou dois atacantes de velocidade mesmo, para poder encampar, para poder cobrir espaços e poder fazer situações de quebrar linhas defensivas. O que é quebrar linhas defensivas? É você trocar de velocidade e receber essa bola nas costas da zaga. Nós chamamos isso de quebrar linhas. Hoje, no futebol atual, algumas características desse jogador, aqueles volantes mais de marcação, mas que possuem uma boa qualidade de saída de bola, eles também podem ser utilizados nessa condição, principalmente dada entre dois zagueiros que vão acompanhar os atacantes pelos lados, que vão fazer as coberturas pelos lados, esse volante pode ser, a gente traz ele para ficar entre os dois zagueiros e se fazer essa condição com uma boa saída de bola, mas também com jogador de qualidades técnicas defensivas individuais, individual, estar aqui bem enquadrado dentro dessa posição. Esses dois zagueiros precisam ter velocidade, como eu disse, para poder fazer o acompanhamento e coberturas também dentro do sistema. Os dois alas, eles precisam também minuciar muito o ataque, então alas, propriamente dito, que jogam mais do meio campo, um pouco mais à frente, um pouco mais à frente, fazendo até algumas infiltrações, e para poder também criar uma situação de amplitude, de amplitude, que é um dos princípios da organização ofensiva, e com esses dois volantes meias de criação, podendo se movimentar um pouco mais ali, e ter condições um pouco mais pelos corredores laterais, e também apoiando esse meia, que é um pouco mais de criação, que esse meia sim, ele pode trabalhar entre linhas, e fazer também com que um atacante também auxilie, aproxime um pouco mais de um atacante, mais de referência, se for o caso, mais centralizado, para poder vir entre linhas receber essa bola, e esses dois meias trabalharem também nessa condição, de poder criar uma profundidade maior na linha defensiva, Criar profundidade para a sua equipe, para que ela possa trabalhar nos espaços criados, que é uma mobilidade voltada mais para uma situação mais ofensiva. Existem algumas variações do 3-5-2, onde a gente pode até mostrar aqui, na seguinte condição, quando você aproxima mais, ou deixa um atacante centralizado com dois extremos mais velozes, você modifica o sistema, colocando esses meias um pouco mais avançados, formando uma linha de 4, e aí se forma um outro sistema, que depois eu vou falar em uma outra ocasião, no próximo vídeo, sobre o sistema 3-4-3, que também é muito utilizado hoje, no futebol mundial, e aí é uma das variações. Outra variação que se pode ter no 3-5-2, é você colocar um volante, deixar um volante, de marcação, e que tenha a possibilidade também de ter boa saída de bola, trabalhando com dois meias, e dois atacantes, e com os dois alas. Fica em uma situação bem ofensiva, fica em 3-1-4-2, fica em uma situação bem mais ofensiva, e também que te dá condições de fazer com que a sua equipe possa criar mais possibilidades de infiltração, para poder surpreender as linhas defensivas adversárias, e também tendo um trabalho também dos extremos, e também desses meias, de fazer um posicionamento para que a bola chegue até eles, em condições de estarem posicionados entre as linhas, porque hoje se joga muito no sistema, em outros sistemas, com duas linhas defensivas, então esses dois meias, eles podem fazer esse tipo de trabalho para trabalhar, vamos supor, se uma equipe adversária estiver em duas linhas de 4, vamos supor, esses dois meias possam trabalhar, possam trabalhar juntamente com os alas, no caso da nossa equipe azul, esses dois jogadores fazem a profundidade, sempre trabalhando, trabalhando sempre para o lado, criando dificuldade na marcação, trabalhando sempre entre os dois, tanto o lateral quanto o zagueiro adversário, e aí esses meias podem fazer o trabalho entre linhas, receber essas bolas entre linhas, para criar muito mais dificuldade na marcação, quando se joga, por exemplo, com equipes que tem, vamos supor, esse tipo de formação, de duas linhas defensivas, e você tendo condições de fazer com que esses jogadores da nossa equipe, esses dois meias, possam fazer esse tipo de trabalho, inclusive também o ala invertido, dependendo do lado da bola, ele pode fazer esse tipo de trabalho, está ok? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre o Sistema Tático 352 e suas variações, espero que você tenha aproveitado, compartilhe esse vídeo, e se você gostou, se você gostou desse vídeo, siga aí o perfil, siga aí o perfil, arroba, arroba, alencar, e compartilhe esse vídeo também com seus amigos do futebol, e que eu sempre estou colocando aqui no meu canal, do IGTV, do Instagram TV, muitos outros vídeos sobre sistemas táticos, ok? Então aí, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, segue o meu perfil, e até a próxima!